Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pra encerrar o dia, o último vídeo do dia a gente vai falar de uma situação que eu acho que vem acontecendo uma grande injustiça. Muita gente vem reclamando da produção ofensiva do Atlético, que o Atlético não consegue fazer gols, que os jogadores da frente não dão uma resposta. Muita gente dando graças a Deus que o Rafa Nelly chegou pra ter um articulador ali, que o Atlético ainda não tem nem no elenco, não é no time de toar, é no elenco, o Atlético fez um elenco sem um cara pra pensar o jogo, pra editar o ritmo pra tocar, passar, parar pensar, frear, achar os melhores caminhos, e o Rafa Nelly chegou só em setembro. Mas, cara, a gente precisa falar um pouco da defesa do Atlético, né? Defesa do Atlético que durante o Campeonato Brasileiro nessa disputa não sofreu gol em apenas um jogo, que foi o primeiro jogo contra o Fortaleza ainda lá no Castelão, com o Dorival Júlio, era uma situação completamente adversa e muita gente vai falar Ah, mas o Richard tava jogando nesse jogo. Ah, mas o Zé Ivaldo tava jogando nesse jogo. Ah, mas o Felipe Aguilar tava jogando nesse jogo. Então, só pra gente entender como foi um fator completamente aleatório, a formação defensiva do Atlético nessa partida foi uma formação que eu acho que, se duvidar, seria a última que o torcedor do Atlético escolheria. Mas vamos lá. O Atlético, na última temporada, tinha uma zaga firme ali, em vários momentos com o Halter e o Bambu, Léo Pereira dava seus modos, teve o Thiago Eliano voltando no finalzinho. Mas, cara, o que deixava a defesa forte do Atlético ano passado, fez o Santos um dos melhores goleiros do Brasil, fez um time bom de mata-mata, e pro time ser bom de mata-mata, precisa ter uma defesa minimamente sólida, não foi a qualidade de um zagueiro específico ou de outro zagueiro específico. Foi o mecanismo defensivo, o sistema defensivo, quanto os jogadores se comprometiam na marcação. E é uma situação que eu nem não venho vendo em 2020. O gol do Vasco contra o Atlético mostra também uma certa passividade em relação aos ataques adversários. O gol do Botafogo foi uma bobeira sem tamanho, ali o chute do Alvarado, da mesma maneira que foi uma bobeira sem tamanho, o gol que o Palmeiras fez. Estou pegando exemplos aqui, os gols do Santos, onde teve uma falha coletiva muito grande, não só em um gol, nos três gols. Então, se a gente for pegar gol por gol, gol contra o Davila, a gente vai reparar duas situações. Uma, a defesa é muito exposta. A defesa do Atlético hoje é muito exposta, e a gente já jogou com dois volantes, já jogou com o Richard, já jogou com o Hélio, mas não adianta. Se os jogadores lá da frente começarem a fazer uma boa pressão, vai sobrar lá pra trás. E a recomposição defensiva é muito lenta. Então você tem dois problemas muito crônicos. Um, sua pressão não funciona. O time adversário consegue quebrar linhas muito fácil e chegar até o gol do Atlético, seja por dentro ou seja por fora. Eu falo por fora, por exemplo, o gol impedido ontem do Botafogo foi um lançamento por fora da defesa, o cara conseguiu chegar, rolar pra trás, gol. E por dentro também, o Atlético já sofreu alguns gols com o time adversário jogando por dentro. Então a gente vê que essa falta de proteção parte do time inteiro. Então, primeiro de tudo, tem que acontecer um comprometimento muito maior de todos os jogadores. Do senhor Nicão, do senhor Giovanni, do senhor Guilherme Grissoli, sabe? Do senhor Leó Cittadini, que tá morto, não consegue ser poupado, e tá lá se cansando, se esforçando, se matando. E a defesa do Atlético vem sofrendo muito com isso. Então, essa pressão ineficaz, e a falta de recomposição, a falta de um ponto ajudar um lateral, a falta de um volante fazer cobertura de um lateral, de um zagueiro, a gente vê que o Atlético vem sofrendo, e vem sofrendo bastante. E era algo que eu já vinha falando. Se a defesa do Atlético não der conta, o Atlético vai sofrer muito nesse campeonato, vai ser um time muito irregular, porque lá na frente, a reformulação é muito maior. O Atlético se reforçou mais atrás, o Atlético perdeu menos peças atrás do que lá no sistema ofensivo. Então, era óbvio que tendia uma oscilação maior na frente do que atrás. Então, a gente já imaginava que o Atlético ia ficar alguns jogos sem fazer gol, ia ser uma situação mais complicada. Mas se uma boa defesa, como é do Atlético, se a gente for pegar nome por nome, é uma boa defesa. Não conseguisse dar esse suporte, ia ficar complicado pro Atlético no campeonato. Eu imaginei que ia ser uma história diferente. Eu imaginei que ia ser completamente diferente. Se a gente for pegar Pedro Henrique é bom zagueiro, o Aguilar é bom zagueiro, mas tá muito inseguro, o Thiago Helena é um ótimo zagueiro, o Lucas Schalter já falhou pra caramba nesse campeonato, mas é um zagueiro com potencial, sabe? As laterais também temos peças, pelo menos do nível ali do futebol brasileiro e o Atlético continua, 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 cedendo muitos gols, cedendo muito espaço, cedendo muita, enfim, possibilidade pros times adversários chegarem ao gol do Santos e isso vai acabar estourando no Santos, sabe? O Santos vai começar a falhar porque são muitas bolas que chegam. Quando chegam uma, duas, você tá numa fase confiante, beleza, você vai conseguir segurar, mas quando chegam sete, oito, nove, dez, alguma vai entrar. Então, isso acaba também interferindo no desempenho do Santos. Aí muita gente pergunta, ah, óbvio que um jogador ou outro não vai mudar, mas eu acho que existem jogadores específicos entregando bem menos que os outros. Aí eu pergunto pra vocês, qual deve ser a zaga titular do Atlético? Eu vou falar a linha defensiva toda. Como eu já falei no vídeo de hoje, acho que o meu lateral direito é o Eric, até por esse suporte defensivo, por esse suporte físico que o Eric dá no lado direito. E minha zaga titular hoje, cara, seria o Thiago Heleno, que eu acho um belíssimo zagueiro, um cara que consegue liderar a defesa. Sei que tem muita gente pegando no pé dele, mas é um jogador que eu acho diferente o suficiente pra ser um cara destacável. A gente vê muitas zagas que não tem esse líder sofrendo muito. O Atlético tem esse líder e é um cara muito, muito bom. E o Pedro Henrique, que é um dos melhores reforços do Atlético na temporada. O cara que chegou e deu uma resposta. Eu mesmo falei que o reforço do Pedro Henrique era desnecessário, mas o Pedro Henrique chegou e deu uma resposta muito legal. No lado esquerdo, cara, pensando em questões defensivas, eu acho que o Abner defende melhor. E eu acho que nesse momento a gente precisa de um lateral que dê um suporte maior do que contribua pro ataque. Porque se a gente for continuar tomando gol, não vai ter jeito, sabe? O Atlético, como eu falei, só não sofreu gol em uma partida no campeonato. Então, não que o Abner seja um primor defensivamente também, mas eu acho que ele é mais comprometido que o Azevedo nessa questão. E obviamente no gol Santos. Então, acho uma linha de defesa mais equilibrada e também explorando o melhor momento, né? A gente tem que levar em consideração que nesse momento de queda de confiança surreal, a gente vê que é uma situação que a gente precisa entender quem tá melhor ali, quem tá mais confiante, tipo disputa de pênalti, assim. Porque o Atlético agora vive uma situação, é quase loteria. Porque o Atlético tá precisando ganhar desesperadamente e a vitória não vem, assim. Então, é apostar em quem tá melhor, é apostar em quem tá mais confiante, como o Eduardo falou, não poupar ninguém. E esse atletivo vai ser uma atletiva muito, 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 muito relevante pro jogo da Bolívia. Pro jogo contra o Jorge Lúcio, que semana que vem já tem libertadores, né, gente? Pois é. Situação complicada, o time nessa situação. Isso só mostra como isso é atletiva. Enfim, vai ter que ser o jogo da resposta, vai ter que ser o jogo do acorda, vai ter que ser o jogo do start, desse elenco todo do Atlético, não só da defesa. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis!